Então agora eu vou passar a palavra para a Escola Álvaro José de Souza. Eu vou passar a palavra para a Escola Álvaro José de Souza. Bom dia, meu nome é José. Bom dia. Então, o curta-metragem é sobre o meio ambiente e a gente quer mostrar que algumas pessoas se importam e outras não. Porque tipo, umas não ligam, porque não sabem o que o meio ambiente traz de bom para a gente. Mas tem gente que ajuda muito e recicla e reutiliza e reduz. E tipo, é muito difícil, tipo, falar e fazer. Porque pessoas falam que reutilizam, reciclam, mas não fazem. E agora eu vou passar para o Miguel. Aquele menininho feio. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Miguel. Como vocês viram, eu fiz o curta-metragem. Eu gostei muito de fazer com a minha professora Thalita. Meus amigos. Foi um pouco demorado o nosso curta. Porque eu tive que fazer o texto, tudo e o ensaio. Mas foi só em um dia só. Então eu adorei, agradeço a todo mundo aqui que me ajudou. E beleza. Engenho. Obrigada.